Rádio Elétrica, orgulhosamente, apresenta Sarau Elétrico Exílio Com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Katia Suma Convidada especial, Márcia Tiburi Canja da Noite, Oli Júnior Realização, Rádio Elétrica Corporation Olá, rádio ouvintes, Telespex, está começando então mais uma edição do nosso Sarau Elétrico e hoje a gente tem uma convidada muito especial que já participou algumas vezes do Sarau lá no Ocidente que está agora bem distante lá na França, num exílio, Márcia, desde 2018, é isso? Bem-vinda, tudo bem, Márcia Tiburi? Oi, tudo bem? É muito prazer estar aqui com vocês, de novo, de longe com esse assunto, esse assunto que me deu um pouco de calafrio, mas acho que um lema da minha vida é vamos na direção do medo Vamos lá Professor Fischer, Diego e aí Tu está longe, tu está longe, eu achei que tu estava em vacaria Quem me dera Longe é vacaria, Paris é alegre Não, com a pandemia fica tudo difícil, né? Mas é um fato ruim, é que, assim, eu não vejo aquela gente de vacaria que é minha família desde 2018 Isso é muito ruim, muito ruim Mas vamos embora, né? É, vamos embora, mas, assim, nós que estamos aqui vivendo, quer dizer, o mundo todo está vivendo, mas a gente também não vê ninguém, entendeu? Claro que é diferente tu estar longe, né? Mas a gente tem também uma tendência a glamorizar um pouco um exílio na Europa, assim, entendeu? Eu já pensei, ah, é... Não... Kátia? Fala Eu digo, eu... Eu desglamorizo em três segundos, assim, penso assim, aliás, para quem glamoriza, eu não vou ser ruim de desejar em dobro o que eu estou tendo, porque, tipo, não seria legal Seria uma coisa muito cruel da minha parte, olha só, imagina você viver sem emprego Claro que eu arranjei um emprego, porque as pessoas me deram um trabalho, a universidade daqui me chamou, aí eu... Mas eu não vejo minha família desde 2018, eu não tenho mais nenhum vínculo com o Brasil, eu não tenho mais casa, eu moro numa casa emprestada de 25 metros Num estúdiozinho, vivo muito sozinha, 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 a pandemia duplica tudo aquilo Imagina tudo aquilo que já era ruim, aí fica ruim em dobro A única coisa é que é mais difícil pegar a Covid, porque nunca tem ninguém mesmo Não tem gente, assim, não tem gente, nunca E é muito solitário, então é uma travessia, é uma travessia na solidão Claro que eu fico tentando aproveitar, porque essa é a minha tendência na vida, assim, eu fico escrevendo Escrevi não sei quantos livros já, aí resolvi me dedicar à pintura Então gasto horas e horas e horas do meu dia, ganhei uma bolsa também para ser artista E assim, fico tentando construir dias legais, um dia de cada vez, mas sofro pra caramba E não é nada fácil, nada fácil Mas, assim, quando eu olho, eu olho pra mim, com todos os meus problemas E olho pro Brasil, aí eu penso Claro que os meus problemas são fruto dos problemas do Brasil Mas quando eu olho pro Brasil mesmo, do jeito que a coisa tá afundando Aí eu penso que a gente também tá num exílio coletivo uns dos outros E a gente tá num exílio da democracia, num exílio da lucidez, né Esse é um exílio que também a gente tá vivendo, que tá muito pesado Um exílio de uma política minimamente razoável De um Estado minimamente razoável A gente tá voltando num tempo, assim, revivendo a ditadura Revivendo o podre, né, da ditadura Márcia, aí tu, olhando daí, assim, mudou alguma coisa a tua percepção do Brasil Pela cobertura da imprensa aí na Europa? Tu vê coisas que tu não via antes, por exemplo? Não, tem, eu acho assim, que primeiro que a imprensa europeia é lerda É, assim, e não conseguiu enxergar o que tava acontecendo no Brasil E não consegue até hoje, mas dá até pra entender, sabe A gente também, quando olha pra países mais, digamos, mais periféricos Na nossa perspectiva brasileira, digamos Brasileiros olham muito pros Estados Unidos, olham muito pra Europa Aí não olham, sei lá, pras Filipinas Aí não olham pra Turquia Não olham muito pra Índia Esses países também têm hoje Tiranias, fascistoides no poder O caso da Índia em relação à Covid É parecido com o caso do Brasil E a Europa se manifesta Mais preocupada, a meu ver, pra Índia Do que com o Brasil Mas, em relação ao Brasil Depois que o número de mortos começou a ficar muito radical Eles perceberam que Bolsonaro Não é só aquilo que Os 57 milhões que votaram nele achavam que era, né Bolsonaro não é só aquele bufão Aquele sujeito meio Meio não, totalmente grosso Não é só um Babaca No qual Gente despreparada e sem noção de política votou Ele é uma coisa nociva Do ponto de vista Biológico Biopolítico Pra usar um termo mais adequado Ele é a figura mesmo desse negócio aí Que o povo anda chamando de necropoder E... E tu saísse daqui Tu saísse daqui Depois da eleição Foi logo depois Tu foste candidata lá Eu não pisei Foi final... É, então Eu não pisei no Brasil No solo brasileiro Governado pelos fascistas Eu fui embora Em dezembro de 2018 Em meados de dezembro de 2018 Foi aí Só que eu não contei pra ninguém naquela época Porque eu também não sabia o que que era Eu fui pra uma instituição nos Estados Unidos Que... Eles estavam me chamando durante o ano todo Porque eu tava sendo perseguida Por um grupo que chama MBL Não sei se vocês conhecem Um grupo... É um grupo que... De arruaceiros Que agora tá tentando reposicionar a marca deles, né Eles são os arruaceiros Que fizeram muita arruaça em Porto Alegre E uma das arruaças foi comigo Começaram ali Com um esquema de... Eles invadiram todos os lançamentos De um livrinho feminista Que eu tava lançando em 2018 Enfim Eles criaram um monte de fake news E eles... Assim... A quantidade material deles Que eu tive que recolher Porque óbvio que eu também tive que apresentar Dossiês para as instituições Que me protegem, né Então... Eles são... 90% dos ataques que eu recebi Que não foram poucos Misturados com... Assim... Era difamação Uma campanha de difamação muito forte E ataques É... Perseguição... Uma perseguição geral Assim... Mas tinha ataques e ameaças de morte Muitas Muitas, muitas, muitas E aí... Aquela coisa, né Você não pode ficar num lugar Onde você pode ser morto Mas também você não pode ir nos lugares Onde a sua presença Pode causar a morte de outras pessoas E eu era uma escritora viajante, né, gente Eu passava viajando pelo Brasil Falando de filosofia De literatura Dos assuntos lá Que eram... Que eram os meus assuntos Enfim Então foi desse jeito Mas eu saí... Eu saí logo depois da eleição Claro que eu tinha esperança De que o PT ganhasse, né Foi assim Que loucura, né, Gurita? Que loucura Que loucura Foi uma loucura É Foi uma loucura Tá, olha só Antes da gente começar as leituras Eu queria dar aquele toque do auxílio Que a gente agradece muito A generosidade e paciência Dos nossos queridos ouvintes E telespectadores Que sempre nos apoiam E a gente pode, dessa maneira Pagar os músicos Manter a estrutura funcionando Então tem o Pix Que é Katia Arroba Radioelétrica Tem uma conta também Que vai ficar aqui na tela E tem um gato Que quer participar da cena De qualquer maneira Então, professor Fischer Vamos começar a leitura? Pensei que tu fosse anunciar O leilão do polaco Não se faz isso, né? O polaco não está em leilão, né? Não se faz isso Mas ficaríamos ricos Não, assim, ó O polaco é o ser Nessa casa que mais me ama Esse gato me ama Incondicionalmente Eu lembro quando o Botelho Teve aqui, né? Que leu um poema lindo Que ele fez Dizendo que A filha dele Ele tinha o amor da filha E que isso era o seu grande Sua grande conquista Enfim Olha, os meus filhos me amam Entendeu? Mas, assim, o emoji deles Para mim não é coraçãozinho É olhinho para cima Porque eles me acham uma Eles me acham uma chata, entendeu? Porque eu sou chata mesmo Me metem em tudo Eu dou palpite em tudo Ah, eu sou uma chata Uma velha chata Agora, o polaco Só vou dar um spoiler O polaco Eu vou tomar banho Ele fica me esperando Na porta do banheiro Fazendo de sentinela Olha, se isso não é amor Eu não sei mais O que pode ser Que lindo Que lindo isso Ele me ama Ele me ama Olha, que lindo Preciso chamar a atenção Para o fato de que O polaco Não tem o WhatsApp, né? Ele não pode saber Talvez ele fique Na porta do banheiro Esperando E pensando Quando é que ela Vai me dar um telefone Alguma coisa assim Para botar um emoji Olhinho para cima Acabou comigo Tá, professor Vamos lá Vamos lá Que o assunto é sério E não estamos aqui Para brincadeira Vamos lá Então eu vou começar Lendo um trecho Deste livro Que saiu agora Aqui Não sei se você já viu, Márcio A correspondência Uma seleção De correspondência intelectual Do Celso Furtado Seleção feita Pela companheira dele A viúva dele A Rosa Freire de Aguiar Que é jornalista Tradutora Do francês Bom, o Celso Furtado É uma figuraça Um cara sensacional Da história brasileira Eu fui escrever Uma resenhazinha Na Zero Hora E aí fiz uma conta rápida Ele é da geração Do Antônio Cândido Do Paulo Freire Do Darcy Ribeiro Do Florestan Fernandes Ou seja Uma geração Que Enfim, não é a geração Modernista Aquela Que a gente está mais Acostumado a pensar Como sendo Os caras que inventaram O Brasil A geração do Sérgio Buarque Do Gilberto Freire Mas é a geração Que veio logo depois E eu gosto muito Do Celso Furtado Eu li a obra Memorialística dele E, bom, como estudante Eu tinha lido A Formação Econômica Do Brasil Enfim, é um daqueles caras Que eu admiro muito Admiro O Milton Santos É da mesma geração dele Aquele geógrafo E é isso Aí quando saiu esse livro Eu logo fui ler E, puxa vida Ele tinha o seguinte 15 mil cartas Entre cartas mandadas Irrecebidas E aí a Rosa Freire De Aguiar Então pegou de tudo Isso aí Selecionou 300 e poucas E publicou aqui E, bom Ele é nascido em 1920 Ele fez Uma trajetória intelectual Muito rara Porque logo depois Da Segunda Guerra Ele foi para a Europa Ele era formado em Direito Foi para a França Aliás, em Paris Ele fez um doutorado Em, acho que Em Direito Econômico Uma coisa assim Enfim, na área de Economia E, a partir disso Ele se tornou Uma figura de referência Em planejamento Ele é um dos primeiros Acho que ele é fundador Ou, enfim Dos primeiros caras A ser contratados Por aquela agência Da ONU Que funciona ali no Chile Que se chama Acabei de me esquecer o nome Kátia Suma Estou ficando que nem tudo Estou me esquecendo Os nomes das coisas Enfim, que é uma agência Da ONU Pensada para o desenvolvimento Do Terceiro Mundo Aqui da América Latina Especialmente Não é CEPAL, né? CEPAL, exatamente Comissão Adiós, professor Aí eu lembrei Olha aí, agora foi Agora Para dizer que não está ficando Igual a ninguém, né? Eu, olha aí Mas CEPAL Kátia Suma Quando a gente era estudante A CEPAL era uma Uma livraria em Porto Alegre Por isso que eu lembrei, professor Ah, professor Preciso contar essa Preciso contar essa Meu pai Meu pai trabalhou na CEPAL Meu pai chegou a ser Ah Cacheiro Algum cargo Um pouco acima do cargo mais baixo Mas ele trabalhou na CEPAL Por vários anos Quando veio para Porto Alegre Então é isso O Celso Furtado Então eu fui ler Agora estou lendo Ainda não terminei Ela selecionou assim Conversas dele Com algumas pessoas Então tipo Se ela pega Meia dúzia de cartas Entre ele Darcy Ribeiro Ele e o Fernando Henrique E tal Ele e o Raul Prebich Que é o economista Que inventou a CEPAL Foi o primeiro chefe É tudo muito bonito Assim Ao mesmo tempo Puta Uma tristeza Em 1964 Estou de volta Todos os demais O que é o sujeito O que é o sujeito Que estavam arrumando o país Pensando o país Pensando o país Para as próximas gerações Ainda assim E depois o sujeito Em troca de prisioneiro Que estavam sendo Onde te incomodar Volta e tenta dar um jeito Volta e tenta dar um jeito lá E ele voltou Para morrer no Brasil Só que os caras Atiraram um pulmão dele E ele sobreviveu Sei lá 20 anos E ficava então Aqui aquela figura Incômoda dele E era genial Não sei se a Cátia deve se lembrar A Márcia talvez se lembre Mas é mais jovem De como era a figura dele Assim Dava entrevista Falava O cara assim Transbordava de ideias Enfim É isso Legal Então Márcia Vai lá Eu vou ler Um trechinho De um livrinho Do Vitor Hugo Porque Assim era meio inevitável Escolher Um texto Do Vitor Hugo Já que ele viveu Exilado Numa ilha Chamada Garnizé Ele ficou exilado 16 anos Ele saiu de Paris Quando teve O golpe Do sobrinho Do Napoleão E ficou E ficou longe Muito tempo E foi nesse exílio Que ele construiu Uma casa Que até hoje É visitada Lá nesse lugar E ele também Escreveu Os miseráveis Que é a sua Grande obra Então eu vou ler Só dois Três parágrafos Aqui Para vocês verem O que ele Dizia No trecho No segundo trecho Aqui desse Desse texto Sobre o Que chama O exílio O exílio É a desnudez Do direito Nada mais terrível Para quem? Para aquele Que sofre O exílio Não para aquele Que o inflige O suplício Se volta E morde O verdugo Um sonhador Que se passa Que passeia Sozinho Sozinho Sobre a areia Um deserto Em torno De um meditabundo Uma cabeça velha E tranquila Em torno Da qual Giram as aves Da tempestade Atônitas A assiduidade De um filósofo Na aurora Tranquilizadora Da manhã Deus Tomado Por testemunho De tempo Em tempo Em presença De penhascos E árvores Uma Um caniço Que não somente Pensa Mas medita Cabelos Que os Cabelos Que são negros E que se tornam Gris E que de cinzas Se tornam Brancos Na solidão Um homem Que sente Cada vez mais Que se converte Na sombra O largo Passar Dos anos Sobre aquele Que está Ausente Mas que não Está morto O O pesar Desse Desredado Desse desenredado A nostalgia Desse Inocente Nada mais Nada mais Não consigo traduzir isso Gente Estou aqui tentando Traduzir o texto Porque há um detalhe Que é importante Na minha vida O meu exílio É também Da minha biblioteca Então Tudo que eu tenho De livro Hoje É Ou que eu Compro Digital Ou que eu Baixo Porque é disponível E é muito Difícil Consegui Consegui Achar Os livros Em Português Então Esse que eu Estava tentando Traduzir Mas é mais ou menos Essa questão A nostalgia Desse Inocente O Do sujeito Que vive ali Agarrado Na sua Condenado A essa solidão Uma solidão Que tem que ser Evidentemente Produtiva E Só para fechar Aqui o texto Peraí Só um segundinho Façam o que façam Os momentâneos Todo-poderosos Parece que a história Se repete O fundo eterno Lhes resiste Eles não têm mais Que a superfície Da certeza O fundo Pertence Aos pensadores Se exila A um homem Que seja E depois Se pode arrancar Uma árvore De raiz Não se arrancará O dia do céu No dia seguinte Surgirá a aurora Mesmo assim Façamos justiça Aos proscritores São lógicos São perfeitos Abomináveis Fazem tudo O que podem Para aniquilar O proscrito Alcançam a sua meta Conseguem? Com certeza Um homem Tão arruinado Que nada Ele consegue salvar Senão a sua honra Tão despojado Que nada Lhe resta Senão a sua consciência Tão isolado Que não tem Ao seu lado Senão a sua Equidade Tão arrojado Nas sombras Que nada Lhe cabe Tão bem Quanto O seu próprio sol É isso O que é Um sujeito Proscrito A tradução Está muito ruim Mas o texto Do Vitor Hugo É bem bonito Era isso Muito bom Vamos lá então A tua leitura A tua leitura Foi muito expressiva Para nós Pareceu que estava Até ensaiado Vai lá Diego Tá Eu vou ler Eu vou ler É o final Aqui Eu acho sempre chato Dizer Eu vou ler o final Porque pô Não viria ler o final Mas vou ler o final Aqui Duas sessões finais Na verdade De talvez O grande poema brasileiro Escrito No exílio Que é o poema sujo Do Ferreira Goulart Ele escreve lá Tem uma indicação Até que maio A outubro De 75 Ele está exilado Em Buenos Aires Tem umas entrevistas Do Ferreira Goulart Que ele fala Que no período Que ele escreveu O poema sujo Ele basicamente Sozinho Lá em Buenos Aires E tudo mais E que Ele fala assim Não me lembro Quem entrevistava ele Mas achava muito engraçado Que ele falava assim Ah Sabe aqueles Sabe aqueles Aqueles momentos da vida Em que parece que Tudo que tu toca Vira poesia Claro Quase ninguém sabe isso Como é que é isso Então eu passei Todos esses meses Era assim Parecia que tudo Que eu fazia Era poesia Tudo que era E é um poema De fato maravilhoso Em que ele De certa maneira Nessa condição De quem está longe Reflete Reflete sobre Sobre a própria Trajetória Sobre o passado Então ele volta Basicamente lá Para São Luís do Maranhão Cidade Natal E pensa Várias coisas Eu vou Eu vou pegar aqui No trecho final Porque tem uma Uma espécie de reflexão Meio 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 Ampla assim Sobre Cidade Sobre talvez Estar longe da cidade Mas eu vou pegar A penúltima parte também Porque faz uma espécie De transição Aqui ainda ele está falando Da família E do Maranhão E da casa E aí depois vai Para uma cidade Estar distante da cidade De forma ampla O que eles falavam Na cozinha Ou no alpendre Do sobrado Na rua do sol Saia pelas janelas Se ouvia Nos quartos De baixo Na casa vizinha Nos fundos Da movelaria E vá saber Quanta coisa Se fala Numa cidade Quantas vozes Resvalam Por esse Intrincado labirinto De paredes E quartos E saguões De banheiros De pátios De quintais Vozes Entre muros E plantas Risos Que duram Um segundo E se apagam E são coisas Vivas as palavras E vibram Da alegria do corpo Que as gritou Tem mesmo O seu perfume O gosto Da carne Que nunca se entrega Realmente Nem na cama Senão A si mesma A sua própria Vertigem Ou assim Falando Ou rindo No ambiente Familiar Enquanto Como um rato Tu podes Ouvir E ver De teu buraco Como essas vozes Batem na parede Do pátio vazio Na armação De ferro Onde seca Uma parreira Entre arames De tarde Numa pequena Cidade latino-americana E nelas Há uma iluminação Mortal Que é da boca Em qualquer tempo Mas que ali Na nossa casa Entre imóveis baratos E nenhuma dignidade especial Minava A própria Existência Ríamos É certo Em torno Da mesa de aniversário Coberta de pastilhas De hortelã Enroladas Em papel de seda Colorido Ríamos sim Mas era como Se nenhum afeto Valesse Como se não Tivesse sentido Rir Numa cidade Tão pequena E aí vem a última parte O homem Está na cidade Como uma coisa Está em outra E a cidade Está no homem Que está Em outra cidade Mas variados São os modos Como uma coisa Está em outra coisa O homem Por exemplo Não está na cidade Como uma árvore Está em qualquer outra Nem como Uma árvore Está em qualquer uma De suas folhas Mesmo rolando Longe dela O homem Não está na cidade Como uma árvore Está num livro Quando um vento Ali Afolheia A cidade Está no homem Mas não Da mesma maneira Que um pássaro Está numa árvore Não Da mesma maneira Que um pássaro A imagem dele Estava na água E nem Da mesma maneira Que o susto Do pássaro Está no pássaro Que eu escrevo A cidade Está no homem Quase como A árvore Voa No pássaro Que a deixa Vou ler Essa parte Porque ela é muito bonita A cidade Está no homem Quase como A árvore Voa No pássaro Que a deixa Cada coisa Está em outra De sua própria maneira E de maneira distinta De como está Em si mesma A cidade Não está no homem Do mesmo modo Que em suas quitandas Praças E ruas Esse é o Ferreira Goulart Com o poema sujo Lindo Tá, então eu vou Vou fazer a minha primeira leitura aqui Eu já vou numa outra batida Porque Porque é assim que eu sou Então eu vou ler um trecho Do livro Apátridas Do Alejandro Chacoff Que eu já mostrei aqui Que eu já li Inclusive um pedaço aqui Uma vez Um trecho E a história Basicamente No que se refere aqui Ao nosso tema É de um cara Que vai morar Com a família Criança Nos Estados Unidos Ele brasileiro E volta Na adolescência Porque Enfim A mãe se separa O pai Todo errante E ele tem que se readaptar Num cenário No interior do Brasil Assim Em Goiás Não sei se é Mato Grosso Ou Goiás Mato Grosso Acho que é Mato Grosso Ele é de Mato Grosso É, Mato Grosso E Uma cidade pequena O avô Um cara Que tem grana Que tem cartório E que distribui As suas benesses Pela cidade Pelos parentes É um cara Que tem um poder Mas é tudo muito tosco Inclusive Eu adoro O primeiro capítulo Do livro O nome é maravilhoso Capitalisminho Que tal Capitalisminho Aí ele vai falar Um pouco do dinheiro E tal Mas eu vou ler um trecho Que é assim A mãe Com os dois filhos Ele mais velho A menina melhor Voltando Para o Mato Grosso Então fizeram A viagem De avião E um dos funcionários Dos empregados Do avô Que eles vivem Naquela Casa grande Cheio de Enfim Tem os agregados E aquela mesa E todo mundo Vai lá pedir dinheiro E é primo O tio E tal Bom O nome do cara Que foi buscar Os três A mãe Com os dois filhos É o Romualdo E esse é o trecho Que eu vou ler Romualdo O motorista Do nosso avô Nos buscou No aeroporto Deu explicações Ofegantes A minha mãe Enquanto punha As malas Na caçamba Da F1000 A mesma Que meu tio Usava Para transportar Caixotes De dourados Pintados E pacus No gelo Betinho Foi pescar E precisou Da caminhonete De quatro portas E o comunista Precisou Da belina Para ir ao médico Tentei pegar O Santana Mas estão usando Para levar E trazer Coisa lá Da festa De São Benedito O logos Do Betinho Está no concerto Minha mãe Parecia não estar ouvindo Havia um som Distante De britadeiras E martelos No estacionamento Do aeroporto Volta e meia Abafado Pelo trovão Escandaloso De algum avião Que pousava Puta que pariu Romualdo Ela disse Um tempo depois Numa voz Calma E resignada Não adianta combinar Nada com vocês Botou minha irmã No banco da frente Da caminhonete E pediu a ele Que me explicasse Como segurar bem Na caçamba Para não cair Havia um cheiro forte De queimada No ar E receber As rajadas De vento Quente Na cara Era prazeroso Por longos trechos Vi só Casas esparsas Todas com teto De palha Interrompidas Vez por outra Por algum Altidore Melancólico De drogaria Ou cursinho Pré-vestibular Não tem nada Mais melancólico Do que um Altidore De farmácia Um cursinho Pré-vestibular Mas vamos lá De farmácia Até tudo bem Farmácia Até tudo bem Torci Para que o sol Não descascasse Minha pele É o narrador Claro É o adolescente Para que Meus tios e primos Não caçoassem De mim depois As árvores miúdas E as planícies Terrosas Evocavam Uma viagem De carro Que tínhamos feito Certa vez Ao meio oeste Americano Aí eu pulo um trechinho Só para chegar no outro Agora sua risada A da mãe Que ele está vendo Lá de trás da caçamba A mãe está dentro Da caminhonete Ali com a irmã E o motorista Agora sua risada aguda Chegava a mim Diluída pelas rajadas De vento Olhei pela janelinha Da caçamba E vi que Romualdo Abria e fechava A palma da mão direita Como se falasse De alguém Que falava muito Ele tacou Um saco de pipoca Pela janela Depois jogou Uma latinha De Coca-Cola Que rodou E quicou No asfalto Até ser destroçada Por um caminhão Que vinha atrás Eu fitava Minha mãe Para checar Sua reação Na Filadélfia Nos instruía Obsessivamente A nunca jogar Lixo na rua Mas ela Seguia tranquila Rindo E conversando Minha irmã Dormindo no seu colo Quando chegamos Na Otíli Moreira Otíles Quando chegamos Na Otíles Moreira A rua do meu avô Um grupo de meninos Todos de chinelo E sem camisa Interromperam o bate-bola Para deixar A caminhonete passar Ficaram me olhando Enquanto o portão De ferro abria Eu lembrava De alguns rostos Mas fingi Me interessar Pelas malas Na caçamba O portão Demorou uma eternidade Para abrir Quando a caminhonete Finalmente avançou Alguém mais distante Na rua Gritou Ei Como é que fala Buceta em inglês E umas risadas Benignas Ecoaram Eu também ri Mas meu riso Era nervoso Sentia um misto De vergonha E orgulho Pela nossa volta Ao país E pela casa imponente E feia Do meu avô Vergonha E orgulho Sentimentos constantes Naquela época Indissociáveis O portão De ferro Longuíssimo E a antena Parabólica Toda enferrujada Davam a casa Um ar de autoridade Antiestética Como se a feiura Ali fosse Meio intencional Algo como Um centro De detenção Num país Menor Do leste Europeu No muro Da frente Um muro De tijolinhos Vermelhos Pequenas Taturanas Brancas Subiam Até o topo Caíam E depois Subiam Outra vez Com esforço Sísifos Do cerrado Nunca esqueci Da vez Que meu primo Pegou uma na mão Sem medo E aí esmagou Até que um líquido Pastoso Brotasse Pronto Ele disse Acabou a putaria Eu adoro isso Então Esse é o Chacoff Alejandro Chacoff Com Apátridas E o trechinho Então do garoto Voltando Para o Mato Grosso Professor Vamos lá Pode crer Eu vou ler agora Em homenagem A Cátia Suma Eu já li Outras Pelo menos Mais uma vez No sarau Que eu acho Que é Esse texto É de 1969 Mas eu não li Nessa época Eu tinha Em 1969 Eu tinha 11 aninhos Eu li isso aqui Quando eu era adolescente Não sei aonde Não sei de que jeito Me chegou nas mãos E é um dos textos Que o Caetano Veloso Escreveu No seu exílio Londrino Para o Pasquim Mas eu já li isso aqui Sei lá Eu era adulto Talvez eu tivesse Entrado na faculdade Uma coisa assim E para mim Esse aqui É o texto Que me Digamos Que me revelou Emocionalmente O que é o exílio Eu me lembro Que essa foi a cena Que eu digo Puta O que é o cara Se sentir fora de casa Márcia Tiburi Vê se funciona O Caetano saiu daqui Para quem não se lembra Com uma relativa fama Enfim Ele tinha protagonizado A Tropicália Em 1968 Ele tinha participado De programas De auditório Massivos Ele Além de ter ganhado Fama Como cancionista E mesmo Como protagonista De um programa De TV O Divino Maravilhoso Que durou Há pouco tempo Enfim Ele era uma figura Pública Aparecia nos jornais E tudo isso E essa é a imagem Que ele usa Para falar do exílio Hoje Quando eu acordei Eu dei de cara Com a coisa mais feia Que já vi na minha vida Essa coisa Era a minha própria cara Eu sou um sujeito Famoso no Brasil Muita gente me conhece Eu acredito Que a maneira Pela qual Esse conhecimento Se dá Pode dizer muito A mim mesmo Sobre mim Acho que uma capa De revista Pode ser como um espelho Para um homem famoso Quando um homem Vê a sua cara No espelho Ele vê objetivamente Em que estado A vida O deixou O videotape A fotografia colorida E as manchetes Que incluem O nome De um homem famoso São também Assim como o espelho Durante muito tempo Durante todo o tempo Em que eu estive Trabalhando em música popular No Brasil Eu sempre levei em conta Esse fato E eu pensava Que estivesse fazendo Alguma coisa Pois a imagem Que me era devolvida Era de alguém Vivo Em movimento Passando realmente Por entre as coisas Hoje eu fui A aula de inglês E o Mr. Lee Me ensinou A usar Direct speech Em lugar de Reported speech Depois da aula King's Road Estava uma beleza Sob uma chuva Fria e crônica Eu atravesso As ruas Sem medo Pois eu sei Que eles são educados E deixam o caminho Livre para eu passar Mas eu não estou aqui E não tenho nada Com isso Estou andando Como os homens Com meus dois pés Não penso em fazer nada Alguém entende O que seja isso? O cara que vende Cigarro no Picasso Uma bodega Que tinha perto Da casa dele De Picasso O cara que vende Cigarro no Picasso Fala espanhol Na janela da casa Onde eu estou morando Tem uns gerânios Que já estão secando Por causa do outono Meu coração Está cheio De um ódio opaco As crianças inglesas São belas E agressivas A rainha Elizabeth Está pedindo Aumento de salário Eu não dependo Disso tudo Nada disso Depende de mim O aspirador Não serve Para limpar as cortinas Porque é muito pesado Aqui em casa O rei Esteve ontem Aqui em casa E eu chorei muito O rei Roberto Carlos Se você quiser saber Quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na estrada de Santos Você vai me conhecer Talvez alguns caras No Brasil Tenham querido Me aniquilar Talvez tudo Tenha acontecido Por acaso Mas eu agora Quero dizer Aquele abraço A quem quer Que tenha querido Me aniquilar Porque o conseguiu Gilberto Gil E eu enviamos De Londres Aquele abraço Para esses caras Não muito merecido Porque agora sabemos Que não era tão difícil Assim nos aniquilar Mas virão outros Nós estamos mortos Ele está mais vivo Do que nós Pasquim De novembro De 69 Esse texto É muito bom É assim É assim É assim mesmo E até Eu não conheci Esse texto E essa coisa Do espelho Porque eu vivo Tentando escrever Um livro Com essa história Mas cada vez Que eu começo A escrever um livro Sobre isso Sai um livro De outra coisa E é como se Os livros Que eu estou escrevendo Fossem contornando O buraco Aliás Eu vou ler Uma coisa por aí Porque Os últimos dois romances Que eu publiquei Um em 2016 Que se chama Uma fuga perfeita Sem volta E um outro Que eu publiquei Em 2018 Que chama Sobre os pés Meu corpo inteiro Eles têm Histórias de exílio Dentro deles Os personagens Na fuga É um cara Que foi embora Do Brasil Há 40 anos E Enfim Acontece lá Um monte de coisa Mas eu vou ler Um trecho Desse que chama Sobre os pés Meu corpo inteiro Que a mulher A personagem Volta pro Brasil É depois que ela Volta pro Brasil Ela ficou exilada Ela foi torturada Ela ficou exilada Muitos anos também Uns 20 30 40 anos Não diz assim A irmã dela E ela vive Uma duplicidade Esquisita com essa irmã E acreditando Que a sobrinha Que não sabe Que ela é tia É a filha Que ela teve Quando estava presa E foi estuprada Enfim É uma história bem Pesada Bem triste E bem horrorosa E bem distópica Tem assim Não é bem distópica Tem os sinais De distopia É depois que A floresta amazônica Já foi toda queimada E tem um partido feminista Fazendo Fazendo campanha Pra uma mulher E por aí vai Então tem utopias E distopias Na história Vou ler um trechinho Aqui bem rápido Que é o seguinte Aliás Vou ler esse trecho Por quê? Porque eu sempre quis Fazer isso Em termos de literatura Eu sempre quis Dar um Uma espécie de Usar um método Eu vi muita descrição Dos corpos Das mulheres Na Na história Da literatura Como vocês também E eu resolvi Fazer a minha narradora Ser uma mulher Que tem um Paga Ela paga um cara Ela tem um cara Que ela paga Pra transar com ela Porque nessa sociedade Que eu criei Isso é possível E é o melhor Método Para as pessoas Fazerem sexo Aí Ela Eu vou ler o trechinho Que ela fala Desse cara Que é um cara Que aliás Quer casar com ela Mas ela não quer Evidentemente Ela quer pagá-lo Pra fazer sexo Aí ela diz assim O nome dela é Lúcia Antônio tem mãos O contorno O contorno da panturrilha O pênis pequeno O abdômen magro É um sinal De que Antônio Come pouco Ele não bebe Os raros pelos Que tem Estão perdidos Pelo corpo O cabelo É forte E cheira mal Se não é lavado Todos os dias Tento consolá-lo Dizendo que ele é charmoso E que basta Olhá-lo Para desejá-lo Que nem todo mundo Precisa chegar perto E sentir seu cheiro Ele sabe que minto Não se pode descobrir Seus antecedentes Genéticos exatos Há indígenas Negros e brancos Compondo seu corpo todo Embora Antônio Faça de tudo Para fingir Que não há esse passado Ele é um caboclo Com cova no meio do queixo De sobrancelhas densas De nariz bem desenhado Fácil vender esse corpo Em qualquer mercado Sei que estou fabricando Seu caixão Com meu olhar Antônio não percebe Que o contemplo Está perdido A ver-se No espelho Onde desempenha Seu trabalho sexual Penso que eu o desejo Com algum tipo De pureza feminina Se ele fosse inteligente Se eu tivesse 20 anos a menos Certamente Me apaixonaria por ele Consigo gostar dele Como gosto De um sapato novo Com o qual Me sinto confortável Até que é hora De deixá-lo num canto Para usar amanhã Outra vez Essa é a minha Narradora Assim Que já é uma mulher De 60 anos Certo Então vamos Uma jovem É uma jovem É uma jovem Mas você vê Ela De uma geração reprimida Ela teve que resolver Essa questão Na vida dela Depois que Muitas coisas Já tinham acontecido E ela E ela volta Para o Brasil Com o marido Isso foi uma cena Que eu vivi Que eu botei nesse romance Porque eu achei A coisa mais Doida do mundo Uma vez eu viajei Voltando para o Brasil E tinha uma mulher Super simples Assim que Enfim Tinha viajado Com o marido Para a Espanha E voltou Com o marido Dentro de uma urna Cremado E aí Eu achei Aquilo tão literário Era tão Tão de sonho Assim que eu Pensei Um dia eu vou escrever um livro Vou botar essa história Dessa mulher Voltando com o marido Dentro de uma urna Ela viajou Todo o tempo Com aquele Abraçada Naquela urna Com as cinzas Do marido Sabe? E eu botei isso Nessa personagem Também Ela volta Com esse marido Que é uma longa história De perversão E horror E enfim Mas aí ela arranjou Esse amante aqui E resolveu O seu problema Tá certo Vamos lá então Diego Eu vou Vou ler aqui Uma versão Enfim Vocês sabem Que o Um dos poemas Mais Conhecidos Talvez Na literatura Brasileira É um poema Do século XIX De um cara Chamado Gonçalves Dias Que é a tal Canção do Exílio E pelo fato De ser um poema Muito conhecido É um poema Também muito Muito reescrito Muito parodiado E assim por diante Então Numa pesquisa rápida Vocês encontram Pelo menos Uma dezena De 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 grandes poetas Que fizeram De alguma forma Versões Que remeteram Aí a Canção do Exílio Eu vou ler Uma versão Que Que eu achei Particularmente Tocante E que foi escrita Por dois Eu fiquei na dúvida Se eu leria Assim Mas eu acho Que eu devo ler Que foi escrita Por dois estudantes De escola Acredito que Fundamental Na Penha No Rio de Janeiro Esse poema Acabou vindo à tona Em 2017 Saiu Em jornais Tudo mais Se procurarem Assim vocês vão achar Também as notícias Poucos dias depois Que houve aquele O caso Daquela morte Daquela menina Maria Eduarda De 13 anos Que morreu Na escola No pátio da escola Vitimada por Uma bala perdida Enfim Nunca sabe Se a bala é perdida E aí o poema É justamente Canção Do exílio Eu não sei Eu não estou falando O nome dos autores Porque eu não sei Minha terra É a penha O medo Mora aqui Todo dia Chega a notícia Que morreu Mais um ali Nossas casas Perfuradas Pelas balas Que atingiu Corações Cheios de medo Do polícia Que surgiu Se cismar Em sair A noite Já não posso mais Pelo risco De morrer E não voltar Para os meus pais Minha terra Tem horrores Que não encontro Em outro lugar A falta De segurança É tão grande Que eu mal posso Relatar Não permita a Deus Que eu morra Antes de sair Desse lugar Me leve Para um lugar Tranquilo Onde canta o sabiá Tenebroso É tenebroso E é o que continua Acontecendo no Brasil Todo dia Vocês viram o jacarezinho Hoje lá no Rio? Sim Quinta-feira Aconteceu isso Horrível E 25 Que a gente está gravando Na quinta Então assim Pô 25 pessoas Que a imprensa Bota 25 suspeitos Como assim 25 suspeitos 25 pessoas Assassinadas Pela polícia Eu acho que é uma perversão É uma perversão Desses jornalistas Botarem esse tipo de manchete Só pode ser É muita maldade Eu não consigo entender Bom Eu vou ler um texto Do Anderson França Que é um exilado Também Que está em Portugal E que ele tem Assim Ele tem uma veia Que acaba descambando Para o humor Mas ele Mas ele toca em assuntos Bem sérios E esse texto Que eu vou ler Que é bem curtinho É um post Que ele fez Já faz algum tempo Ele diz assim Logo que cheguei em Portugal Ele começa a ser Depois ele dá uma descambada Logo que cheguei em Portugal Vi um comentário Na minha página Dizendo Vocês brasileiros São os idiotas E vão pagar caro Nós portugueses Portugueses Estamos apenas no início Vão nos pagar caro Fecha aspas Eu fiquei bem assustado Até porque Ele saiu do Brasil Porque foi ameaçado De morte Ele saiu Apavorado Aí volto aqui Eu fiquei bem assustado Um cara Com a pinta De extrema direita O cara Estava preparando Uma guerra Continental Nós Estava fudido Até que Eu um dia Fui informado Do contingente De todas as forças Armadas De Portugal 25 mil militares É Tem mais aluno No colégio militar Da Tijuca Que nas três forças Armadas Lusitanas Tem mais PM E miliciano No Rio Que militar português Tem mais crente Da Assembleia de Deus Que exército portuga Tem mais vendedor De cachorro quente Em Marechal Hermes Que soldado português Mora mais gente Na favela Nova Holanda Que os milicos De Portugal Tudo Fora o Comando Vermelho Fora o PCC Fora o Complexo De Israel Até a Guarda Civil Metropolitana De Piracicaba Tem mais efetivo Tem mais gente Fazendo meme No POI Que militar deles Tem mais manicure De acrigel De acrigel Mais motoboy De Uber Mais vendedor De Herbalife Que todo contingente português Amor Amor Tem mais travesti Na Augusto Severo Que militar Que militar em Portugal Que mané Vai pagar caro Que coragem Da gota É essa Macho Se vier sozinho Um time de futsal Futsal Da cidade de Deus Te engole Vai chamar quem Para vir contigo Nós demos Acorde sanguinolento Em vocês Em Pernambuco Se todo mundo Sem tirar um cachorro For extrema direita Em Portugal E vier de caô Só a minha família Por parte de mãe Já deita eles Vocês estão comprando Esse craque onde Tem mais travesti Mas enfim Aí ele vai descambar Para bagunça Mas ele passou E passa ainda Umas barras pesadas Ele é muito bom Ele tem um humor maravilhoso Ele tem Um pouquinho de ritmo Narrativo Genial Total E está louco para voltar Então assim E tu está louca para voltar Pois é Quem não Porque é muito chato Se fosse ficar passeando Ou se fosse Estar curtindo Uma coisa legal Escolha Eu só vim para cá Porque Aqui que me deram um trabalho E aqui que me protegem E aqui que me Me defendem Mas assim Óbvio que dá vontade de voltar Só que não pode Não pode mesmo Só vai poder Depois que acabar o regime Do milicianato no Brasil Só depois Só depois Então tem que acabar Com essa porcaria logo Né gente Ai tem que acabar Mas é Mas é apavorante Que a gente chega aqui No final de semana Dia 1º de maio Tinha Manifestação Eu olho para aquilo E penso assim Não Isso aí é tudo Gente paga Entendeu? Tipo aquelas pintas Que ficam na Na sinaleira Com bandeira Que eles pagam Mas aí eu comentei isso Com umas pessoas E disseram Não É gente Tem Deve ter uns pagos ali Entendeu? Mas tem muita gente Que vai para a rua Para defender isso Aí assim Eu não consigo Eu não consigo entender Infelizmente Infelizmente tem explicação Mas é Tá acima É que a gente não A gente não consegue Aceitar que essas Subjetividades Tenham se forjado Dessa maneira Né? Mas infelizmente Tem um parente Que entrou numa postagem Em minha no Facebook Não vou Não vou entrar Em muitos detalhes aqui Mas um parente próximo Assim Entendeu? Cara É um negócio Inacreditável Sabe? O cara só faltou Me ameaçar de morte Assim Você diz assim Tu tá defendendo Essa gente Que o governo militar Não ditadura O governo militar Deveria ter exterminado Assim Poxa vida É uma pessoa Assim Entendeu? Que eu já comi churrasco Com ele Muitos anos Na minha vida Nossa Inacreditável É Tem uma Eu acho que tem Uma loucura coletiva Tem uma Uma sideração Aí Que Enfim Não E aí Quando tu olha Para isso Assim Não quando tu olha Mas quando tu vive Uma experiência emocional Dessas De conhecer gente Assim Aí tu repassa O que era o nazismo Por exemplo A gente olhava Para o nazismo Para o filme De segunda guerra E dizia Pô Que negócio é esse? Entendeu? Como é que os caras Não viam? Ou como é que não se manifestavam? Como é que não se recusavam? Sei lá Agora a gente está entendendo Mas ó gente Quando eu escrevi aquele livro De 2015 Como conversar com fascista A coisa vem daí Em 2014 Eu comecei a ver isso na família Exatamente assim Essas pessoas com as quais A gente tomava chimarrão Que de repente Começam a falar Umas abominações loucas E aí Como é que vai ficar A coisa daqui para frente Sendo que era evidente Já que a coisa Tinha sido implantada No Brasil Que o negócio Ia longe E agora A gente sabe Onde isso vai parar Está muito parecido Com a Alemanha Daquele período Pré-guerra Pré-segunda guerra mundial Está muito parecido E espero que a gente Não acabe tão ruim Até porque A gente Não sei se a gente Tem um exército vermelho Para derrubar Esses fascistas Professor Agora vou ler O desfecho De um clássico Do tema Que é Que é isso, companheiro Que é o primeiro livro De memórias Do Fernando Gabeira Esse também Para mim A geração Esse livro Foi uma escola Porque o Gabeira Publicou isso aqui Bem no ano Da Anistia Em 79 E eu lembro Que ele veio Na feira do livro Acho que de 80 Aqui em Porto Alegre Foi uma coisa Um acontecimento Mas enfim Aqui ele contava Pela primeira vez Repassava a experiência dele De engajamento De quando ele entrou Na luta armada E tal E o desfecho do livro É isso Quando acontece O sequestro Do consul Ele já está sendo Torturado Ele e os companheiros Eles estão sendo Bárbaramente Estruturados E tal E aí é sequestrado O consul norte-americano No Rio E aí enfim Pelo resgate dele Os caras acabam liberando E o Gabeira vai junto O desfecho desse livro Depois a história do exílio Ele vai contar Nos livros subsequentes Fomos colocados Num avião da Varig Algemados dois a dois Cada dupla Era protegida Por um policial No avião Visto de fora Aquele avião Parecia um avião normal Lá dentro Entretanto A animação Era enorme As pessoas falavam Umas com as outras Independentemente De estarem nos mesmos bancos O major Fontenelle Pulava de lugar em lugar Para fechar histórias Os policiais se perguntavam Como gastariam os dólares Que receberiam Pelo serviço especial No exterior A Varig Nos serviu Uma comida ótima Filé com batatas A comida era boa demais Para quem estiver Há tanto tempo na cadeia O único problema Era que faltava espaço Uma comida daquelas Numa situação daquelas Pedia amplos campos Para que nossos cotovelos Se movessem com facilidade Comida de avião É muito bem organizada No prato Os movimentos Que tínhamos de fazer Eram muito cuidadosos Para não entornar nada Enfim Já estávamos fora da cadeia Mas ainda estávamos Encerrados dentro de um avião Meu companheiro de poltrona Contou muitas ações armadas Que fez Estava algemado Dentro do avião Dois a dois Ele estava algemado Comigo E se movia muito De forma que A cada ação Me forçava também A fazer um pouco de força Sucediam-se choques Com a polícia Bombas explodindo Coberturas Detendo os camburões Com tiros certeiros Guardas sendo desarmados Espetacularmente O relato Meu Deus Pensava Quando é que vai acabar Essa revolução Para descansar um pouco O policial ao meu lado Diz que tinha sido Diz que tinha tido Um primo comunista Em Goiás Respondi Que tinha tido Um tio tuberculoso Em Minas É uma boa Uma boa Parceria Ele me perguntou Onde poderia comprar Alguma coisa Na Argélia Eles foram direto Para a Argélia E depois É que foram Para Paris Eu disse Que tinha de ficar Atento à palavra Suvenir Su-ve-mir No que visse Aquela palavra Podia parar E comprar Dança do ventre Não sabia Se existia ou não Na Argélia Pela minha experiência Inclusive Achava que não Deveriam se desapontar Muito Se o governo Argelino Recomendasse Que voltasse Indireto Do aeroporto Que não Ficasse triste No aeroporto Poderia encontrar A palavra Su-venir E comprar Alguma coisa O policial Queria descansar Um pouco Olhávamos Olhávamos Sem nenhum Rancor Vera Estava paralítica Mas não Estava morta Movia-se Com a parte Superior do corpo Estava tentando Convencer Ao policial Que a escoltava Passar um bilhete Dali a pouco Estaríamos Na Argélia O governo Havia decretado Nossa morte Oficial Assinando Uma pena De banimento Mas paradoxalmente Começávamos A viver Lembro-me Como se fosse Hoje Da Baía De Guanabara Das praias Da cidade Do Rio de Janeiro Desaparecendo De nossa visão Se soubesse Que seria Por tanto tempo Até que pediria Para disporem Os personagens Na pista Para que eu Saudasse Pela última vez A mãe Os detetives Luzindo o carro De Geraldo De Beatriz Tentação E Marlene São personagens Que apareceram Num relato dele Gomes Carneiro Com a mão Tapando o nariz O almirante Aragão Hesitando Em resistir Ao golpe Ana Dominguinho Zé Roberto O amigo O amigo morto E mais O delegado Do DOPS De juízo De fora Gritando Vou contar Para tua avó Que você está Incitando A luta De classe Se soubesse Que era por muito tempo Ou talvez para sempre Se soubesse Que não era eu Que estava partindo Mas que o carrossel Empurrava aquele avião Para um caminho Num certo sentido Sem volta Até que diria Tchau Veracruz Tchau Santa Cruz Tchau Brasil Ficou dez anos exilado É isso aí Márcia Vai lá Vou fechar aqui Com um texto Bem curtinho E suave Porque O livro Que eu mais li E reli E que tem sido Meu companheiro Desde minha saída Do Brasil É esse livro Da Gertrude Stein Que chama Autobiografia De Alice Betóclas E isso aconteceu Porque Quando eu saí do Brasil Eu fui parar Justamente No bairro Onde a Gertrude Stein Nasceu Nos Estados Unidos E aí Eu ia Constantemente Na casa Onde ela tinha nascido Só para olhar Fazer fotografia E pisar Nos lugares Onde ela tinha pisado Quando ela era criança E depois Quando eu vim Para E lá Eu comecei a escrever Várias coisas Envolvendo a Gertrude Stein Como uma personagem Num romances Que eu ando escrevendo E quando eu cheguei em Paris Eu também fui Aos lugares Onde ela tinha morado Aqui Só para pisar Nas calçadas Onde ela tinha pisado E aí Porque ela virou Uma personagem Da minha vida Assim bem importante O nexo De Pittsburgh Com Paris Virou uma questão Na minha Nas minhas literaturas De exílio Mas enfim Aí eu queria contar Só um trecho Quando Ela narra Essa história Ela escreve Como se ela fosse Alice Betóclas Que era A mulher dela Naquele Escrevendo o texto E aí Ela diz assim Contando o dia Que ela conheceu É o Gertrude Stein E ela diz assim Então No dia que ela chegou Na casa Na Rue de Fleurus Que é a rua Onde elas moravam juntas Durante muitos anos Onde aconteceram Todos aqueles Paris é uma festa E coisas do tipo Do Hemingway E etc Ela fala assim Antes de falar Dos convidados E etc Devo explicar O que eu vi Quando ela chegou Como eu disse Como eu estava Convidada A jantar Toquei a campanha Da casa Me fizeram passar A um hall minúsculo E logo A um pequeno A uma pequena sala De jantar Forrada de livros Nos únicos espaços Não ocupados Por livros Quer dizer As portas Havia desenhos De Picasso E de Matisse Grudados com Taxinhas Como os outros Convidados Ainda não haviam Chegado A senhorita Stein Me levou Até o ateliê Em Paris Chovia Frequentemente E sempre Acabava sendo Muito chato Ir Da casinha Da casa Até o ateliê Sob a chuva Com vestidos De noite Mas não tinha Não tinha como Se preocupar com isso Já que os anfitriões E a maioria Dos convidados Não se importariam Com isso Entramos Nesse ateliê Cuja porta Tinha uma Uma fechadura E-Eion A única que Havia então Em todo o bairro E não a Haviam colocado Por questões De segurança Pois naquela época Os quadros Não tinham valor Mas não tinham colocado A chave Porque a chave Era pequena E cabia Ainda Num Recipiente A diferença Das chaves Francesas Que eram enormes Junto das paredes Havia diversos Móveis De estilo Renascimento Italiano E no centro Uma enorme Mesa Também De estilo Renascimento Com uma Bonita Escrivaninha E do lado Uma pilha Ordenada Organizada De cadernos Como aqueles Que os meninos Franceses Usam Com ilustrações De terremotos E exploradores De De Aventuras As paredes Estavam Cobertas De quadros Até o teto E aí Depois ela segue Contando Como era tudo isso Mas Eu fiquei Eu já fui lá Olhar essa casa Só por fora É óbvio Não por dentro Mas imaginando Assim Esse lugar Que Como ela descreve Tem livros E quadros Por todo lado O único lugar Onde não tem livros E quadros São as portas Ótimo Muito bom Vamos lá Vamos lá Então Diego Vou ler aqui Um Um exílio Um pouco mais Metafórico Embora a palavra Exílio Esteja Enunciado No título Do poema É um poema De uma poeta Portuguesa Chamada Matilde Campilho Tá nesse livro Aqui ó Jockey É um poema Muito bonito E é basicamente Por isso Que eu vou ler Antes eu li Uma coisa Tão triste Eu queria Compensar O título Do poema É Conversa De fim De tarde Depois de Três anos No exílio Mas vocês vão ver Que o poema Não dá muita indicação De que seja um exílio De fato Mas um exílio Talvez um exílio Afetivo Amoroso Alguma coisa assim Os garçons Empilhando As cadeiras Você me olhando E me pedindo Que fale Por favor Fale Mas não escreva Eu Evitando O toque ruim Dos ponteiros Do relógio Que anuncia A já famosa Fuga De nossos corpos Cada um Para sua ponta Da cidade Se nosso amor Fosse revólver Eu seria o cabo E você a mira Tal como dizia A professora Sofia Jones É terrível A existência De duas retas Paralelas Porque elas nunca Se cruzam E elas apenas Se encontram No infinito A verdade é que Nunca nos interessou A questão do infinito Mas o resto Das ideias matemáticas Claro que sim Eu na verdade Prefiro mais de mil Vezes Sua chávena de chá Ficando fria Sobre a mesa Enquanto você fala Sobre raízes quadradas Enquanto você fala Sobre ladrões De figos Enquanto você fala Sobre o tropeço Da baleia Subitamente Eu já nem sei Sobre o que você fala Porque a forma Como seu dente Incisivo Corta e suspende Toda a beleza Da cafeteria Faz com que eu Novamente entenda Que pelo sétimo dia É chegada A hora do cuco E do canto do cuco Portanto eu pego Isso é Manteiga Azeite Geleia Espanto Essa é a Matilde Campilho Muito bom Gostei Lindo Bonitaço Bonitaço A Matilde morou Uns dois, três anos Aqui no Rio de Janeiro Então ela tem uma coisa Muito peculiar Que é Que é falar Em português de Portugal E falar carioquesa Assim Ela aperta o botão Assim E fala de um jeito De outro E ela fala muito Muito, muito Lindamente Os poemas dela Tem vários Se procurar no YouTube Não agora Daqui a pouco Depois que terminar o sarau Pode procurar Ali tem vários Vários poemas E vídeo poemas Assim Que tem umas imagens E ela é super Super bonita Lindo Bem lindo Nunca vi ninguém Na vida usar A palavra Chávena Mas é uma palavra Linda É incrível É uma arte linda A chaleira Tu usa toda hora A chaleira Eu achei que era Tipo uma xícara Não é Tipo uma chaleira Não É uma xícara Para chá É uma xícara Para chá Uma chaleira É para esquentar Água para o chá Também Chaleira Não Ai sei lá Começa com chá Começa com chá Eu tenho certeza Que nós Nós e os portugueses Falamos Não Chávena Está aqui Pequeno recipiente Com alça Em que se serve chá E outras bebidas Xícara Mas não é uma chaleira É o que serve É a xícara 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 É a chaleira É por causa do chalé É isso? Não, gente Eu olhei A cháve Tem a ver com chaveco também Olha só Eu vou usar minha última intervenção Para ler uma cartinha Atenção Vocês podem mandar cartinhas E mensagens aqui Para o Sarau Elétrico Nesse mesmo e-mail Que é o Katia Arroba Radioelétrica .com A pessoa que eu vou ler Pediu para não ser identificada Então eu não vou Deixa eu te fazer uma pergunta Katia Esse mesmo e-mail Em relação a quê? O mesmo e-mail Em relação a vida A chávena Tá Tá Não, esse e-mail Também é um Pix Certo? Tá certo Que também recebe Além de elogios Recebe contribuições E apoios Essa pessoa que escreveu Ela é daqui De Porto Alegre Mas está Durante essa quarentena Ela está No interior Numa fazenda Da família Ela trabalha com cultura Não consegue mais trabalhar Porque, enfim É um trabalho Que depende de aglomeração Então ela Ela mandou a seguinte mensagem Desculpa mandar mensagem Essa hora Estou bêbada Mas quero te Sabe quando a pessoa Se emociona E resolve escrever Eu adoro Quando começa Pedindo desculpa Adoro muito Não, eu acho que as pessoas Só deveriam escrever assim Com uma chávena Com uma chávena Cheia de cachaça Pá E aí fala toda a verdade Com amor Com amor Aí dá Desculpa mandar a mensagem Essa hora Eu nem sei que horas é Porque, claro Eu olhei no outro dia Estou bêbada Mas quero te dizer O quanto o sarau Contribui para a minha Sanidade mental Espiritual Emocional Eu me sinto Extremamente grata Por poder estar na fazenda Desfrutando intensamente Da natureza E do bem-estar econômico O negócio da família Triplicou No governo do coiso Gado e arroz Tenho acesso a vinho De qualidade E barato Na fronteira Com a Argentina Uruguai E carnes Que nem gosto mais Como antes Sinto pena dos animais Mas minha revolta Com esse governo Absurdo Não diminui Até meu irmão Que cuida da fazenda É anticoiso Como nós Mas meu sobrinho Extremamente bem-sucedido E enriquecido É um bolsominion Me entristece E eu meio que Desisti do meu trabalho Como eles dizem aqui O que tu vai fazer Se o teu trabalho É fazer aglomeração Então, Kátia Desculpa a chatice de bêbada Mas quero te dizer Que aqui a internet É uma merda E por isso não assisto Sarau no YouTube Mas eu baixo no Spotify E ouço todos Nas minhas caminhadas Obrigada 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 Vocês me humanizam Os temores Tu, o Diego e o Fischer Falam do nosso dia a dia Às vezes eu nem gosto Do autor que abordam Mas ouço Porque quero ter certeza Que estamos sentindo o mesmo Estamos na mesma página Obrigada Desculpa, estou bêbada Mas faz tempo Que queria agradecer Ah, que fofa Nossa, que legal Então, assim Eu fico muito, assim Muito feliz, né De, sei lá Da gente poder manter Porque, como eu já falei aqui Isso pra nós também É uma maneira De manter a sanidade, né Esse encontro semanal Que a gente não parou Porque, porra E de rever, gente Nem a Marcia agora Por exemplo Há quanto tempo A gente não via a Marcia assim Puxa Ah, eu adorei, gente Eu fiquei super feliz Que vocês me chamaram Amei muito, Cátia Adorei a ideia Adorei, adorei A gente ainda vai se ver aqui No ocidente Pode ter certeza Que esse momento vai chegar Nossa, tomara Espero que sim, realmente Obrigada, gente Porque todos estarão bêbados, né Mas Ah, com certeza, Diego Mas tudo bem Pelo menos Não faremos Os e-mails vão sair bonitos A gente vai se abraçar muito Como se não houvesse amanhã Mas é uma loucura Abraçando Se beijando Ninguém é de ninguém Vai ser bom Vai ser bom Vai ser, vai ser Bom Obrigada, gente A gente é que agradece, Márcia Muito obrigada Boa sorte aí Beijo imenso para vocês todos A sanidade Beleza Vamos manter Vivos e saudáveis de cuca É isso aí É isso aí Beijíssimos 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 Tchau, tchau A gente tem agora Uma canja incrível Que, aliás Foi a inspiração Para esse tema Porque o Oli Júnior É um músico aqui De Porto Alegre Que faz blues E faz umas misturas De milonga com blues E aí ele assistiu Ao sarau Em que o Juremir Machado Da Silva Participou E o Juremir Falou em determinado momento Que ele se sentia exilado No Bom Fim Que ele estava Efetivamente exilado Dentro do apartamento Que ele não saía Há mais de 40 dias Ele próprio Teve covid Teve sequelas Durante muito tempo E que depois Não tem mais coragem De sair, né E aí o Oli Ouviu isso Falou com o Ianto Laitano Que é outro músico Queridíssimo aqui da cidade Que já participou também E eles fizeram Uma música Em função disso Fizeram uma música Baseada nesse mote Do exílio Que todos nós De alguma forma Claro, é diferente Da Márcia Que está Num outro hemisfério Num outro mundo Mas de qualquer maneira O que prova é que A arte não imita a vida A arte imita o sarau elétrico A arte imita o sarau elétrico Pô, com essa Não tem que acabar Então, senhoras e senhores Oli Júnior Tchau, Márcia Obrigada Tchau Até semana que vem Tchau, tchau Vamos que vamos Não tem outro jeito Bom Vou começar minha canja Então Com uma Uma canção Que compus Junto com Um baita artista Que eu admiro muito Ianto Laitano E o estopim Dessa composição Foi o sarau elétrico Estava aí uma vez Aliás O sarau Que é Que é um É 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 E tava aí um dia Vendo Um sarau Com Juremir Machado Que era sobre Os piores momentos Se eu não me engano E Eu tenho dois filhos em casa Aqui Cachorro Ou seja Temos afazeres Né E profissionais E domésticos E tal Confesso que às vezes É complicado Eu tento Me programar Pra ver O O O sarau No No horário Né Que começa Do dia Mas Em função Dessa 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 possibilidade Né De a gente Usufruir Dessa coisa Virtual De ver depois E tal Eu acabo Vendo Em outros momentos Nesse dia Eu vi No dia mesmo Na hora E tal E tava participando Do 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 chat E Como sempre Ali O sarau Bem Reflexivo Né Sobre Coisas Interessantes Da vida Assim E o Juremir O Juremir Uma hora Falou Que Tava bem Traumatizado Assim Com a questão Da covid E tal Do isolamento O Pararás E ele Usou Uma expressão Dizendo Que ele Se sentia Um exilado Com medo Né De receio De sair Pra rua E tal E aquilo ali Fiquei pensando Sobre aquilo ali E a primeira coisa Que eu pensei Foi que o Jurembado O Juremir Fez um Seria um Interessante Título Pra uma obra Né Literária E aí Eu postei Ali No chat Falei Vale um Parece um título De livro E tal Uma coisa assim Daí Naquele mesmo momento Alguém Junto com o Ianto Falou Falou Ah Isso aí também Da música E aí Na hora Já me aproveitei De algumas coisas Que estavam ali Fresco na minha cabeça Né Que vocês Levantaram Ali Sobre O assunto Em voga E eu Já comecei A escrever Algumas coisas E terminei Meio que na hora Ali Já mandei Pro Ianto Logo depois Do sarau Ali Já mandei Pro Ianto E no outro dia Se eu não me engano O Ianto Já me retornou Com uma Uma melodia E aí Eu já Naquele Pra não perder Né A ideia E Tá bem Presco Na Na memória Do cara E da 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 sensação Né Da sensação De ter De ter sido Estigado Estimulado Né Por um Tema E aquilo ali Resultado Num Canção Né Aí já peguei Aquela coisa Já toquei Já mandei pro Ianto O Antônio retornou Aquela coisa De composição Hoje em dia Virtual Né E aí Nasceu A música Exilado No Bom Fim Que eu apresento Pra vocês Agora Meu coração Quase Parada Só de Viver Os passantes Da minha Janela Caras de pau Que ousam Sentir A brisa Na rua É o show De Da minha Canela Aquele Caminhar De redenção Até o Ocidente Hoje é Uma Lembrança Tão Distante Do Inconsciente Exilado No Bom Fim Que vontade De um Botiquim Exilado No Bom Fim Que vontade De um Botiquim O cheiro De livros Dos cegos E dos cafés O desejo Esburacado Das calçadas Sob Meus Pés Exilado No Bom Fim Que vontade Que vontade De um Botiquim Exilado No Bom Fim Que vontade De um Botiquim De um Que vontade Essa canção Que vou tocar Para vocês Chama-se O Blues É uma canção que eu compus em 2018 e lancei como single E que nasceu de uma reflexão que eu já vinha tendo desde o início Do meu tocar instrumental, no caso violão e no caso através do blues Eu comecei toda essa jornada musical e artística E se intensificou na época Em relação a um consenso que tive comigo mesmo De que o blues me proporcionou e me propiciou Algumas analogias que eu acabei usando Como força motriz do processo criativo Que foi algumas analogias em relação ao blues E o samba e a música brasileira Ou alguns estilos de se tocar blues E coisas de matriz africana que vieram para o Brasil Como a capoeira Ou que vieram para o Brasil Mas que foi forjado em solo brasileiro Assim como elementos do blues foram, se misturaram em relação à África e à cultura europeia Mas que foi forjada em solo americano, mais especificamente no sul dos Estados Unidos Que por outro lado também se cruza O que lembra o blues do sul do sul com a milonga A questão da origem da palavra milonga Que sugere o significado de palavras É o plural milonga É o plural de mulonga Mulonga quer dizer palavra, milonga, palavras E o blues nasceu muito dessa coisa falada Dessa coisa sofrida Que também cruza com a milonga Do sofrimento, da melancolia, da tristeza Ou seja, as coisas foram se moldando através de algumas semelhanças E isso eu quis botar Me senti necessidade de colocar em música Com vocês, o blues Quando se trata de sofrer que dão O lodo do Guaibá Se mistura com a lama Do Mississíbe Não importa se tua melancolia é em pinhal Ou na costa do Saúl Proibiram os tambores nos estretos Mas ficou o mojo ré Meu blues tem ecos de bala e pau Giba-giba Milonga e cantor o blé Arrimado pelo delta do Jacuí E parar no mercado São Gonçalo Zumbi, Cepé Tandara e Anaí E aí E aí E aí Tem mais blues em Edivaldo Santando Que em puristas latino-americanos Que sonham ser bluesman O blues é a expressão de um povo Arrancado do seu chão Perder às vezes pode ser um ganho Mas quanto vale o preço da escravidão? O blues fala o que todo mundo sente Ou seja, dor E com resistência, fé, sexo, paz Tentamos de alguma maneira Dar a volta por cima E superar toda a infâmia E degradação da autoestima E com resistência, fé, sexo, paz E com resistência, fé, sexo, paz E com resistência, fé, sexo, paz Me despeço então de vocês Com esse tema chamado Uma Vença É uma canção que compus para o disco Chamado Dedo de Vidro Em 2014 Eu narro um caos que Certa feita aqui pelos lados da zona leste de Porto Alegre Entre tantas encruzilhadas aqui E eu chafurdado, por assim dizer No mundo bluzeiro, no mundo violeiro E dessas coisas Dessas mandingas milongueiras e tal Eu fui numa encruzilhada e tentei fazer um Tentei invocar Essa entidade que Que tanto instiga Praticamente todas as culturas do mundo Então eu fui lá, levei minha viola Toquei Querendo De repente Tirar os novos fora Para ver Se era interessante para mim A proposta do Tinhoso Para minha vida Para o meu tocar Violeiro e tal E aí toquei Fiz ali uns ponteados na viola Esperando que ele viesse E não estava vindo Ao contrário Apareceu para mim Blau Nunes Apareceu para mim Riobaldo Apareceu para mim Robert Jones E o S7 Não veio, não veio Não veio e eu acabei Tá vindo, tá tarde Vou-me embora Voltei para casa E o desfecho Desse caos Está nessa canção Uma vença Valeu pelo convite Obrigado pela audiência E vocês Vida longa Ao sarau elétrico Que é um Um alento Nesses tempos Pandêmicos Valeu pessoal Obrigado Até Tchau 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 Tchau